E aí sertanejados, mais uma vez trazendo notícias pra vocês sem enrolação. Só peça o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Na noite de sexta-feira, dia 25 de dezembro, Andressa Suíta ficou em casa curtindo Netflix. Já neste sábado, Andressa está curtindo uma piscininha com os filhos Gabriel e Samuel. Como ela mesmo diz, ela ama essa maternidade. E aí E aí